E olha aí o resultado, pudim de pão amanhecido. Espero muito que vocês curtam, quer ver o passo a passo dessa delícia? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. Nossa receita de hoje, ai que delícia! Pessoal, será pudim de pão amanhecido, pudim de pão velho. Vamos falar assim, fica uma delícia de pão velho. Então não joga aquele pão aí que sobrou, faça esse pudim que fica uma verdadeira delícia. Bora lá para a nossa receita. Aqui na panela eu tenho um copo, esse copo aqui que a gente fala tipo rejeição, né? De açúcar. Estou usando o cristal, mas pode ser o refinado também. Então aqui, vou derreter todo o meu açúcar. Ele vai virar um torrão, posso nesse processo aqui mexer ele, que nem precisa que ele vai esquentar ainda, né? Então vou deixar ele começar a derreter e mostro para vocês. E no final, depois que ele derreteu, virou aquela caldinha, ele vai virar um torrão, depois ele pega e derreter. E a gente acrescenta aí meia copo aqui de água, tá? Então se você fizer uma xícara, será a medida da sua xícara. A medida que você fizer uma de açúcar e a outra metade de água. Então vou deixar aqui derretendo e já volto mostrando para vocês. E olha aqui, pessoal, vai formando esses torrões aqui. E a gente continua mexendo. E aqui, pessoal, os torrões começaram já a derreter. Então deixo aqui até que derreta totalmente. E a gente vai acrescentar com muito cuidado a água, tá? Tem que ser com muito cuidado, devagarzinho mesmo. É pouquinho, às vezes falam assim, é pouquinho que está lá no fundo, mas pode subir também, né? Então derretendo todos esses torrões, eu volto acrescentando água. Aqui o meu derreteu tudinho aqui, ó. Bem devagarzinho, ó. Olha o vapor que sobe, pessoal. Eu já venho aqui acrescentando aqui. Agora ele forma isso aqui, ó. Mas é tudo normal, tá? Devagarzinho, tá mexendo. É assim mesmo. Pronto. Ele forma esse grude aqui, ó. E dessa forma a gente vai ficar mexendo aqui, até com que tudo se dissolva também, tá? Está tudo certo com a nossa calda. Assim que dissolver aqui, a gente deixa por mais dois minutinhos e já está pronta a nossa caldinha. Aquela calda deliciosa. Deu tudo aqui, vou deixar só mais dois minutinhos aqui, só para engrossar levemente aqui a nossa calda. E aí a gente já pode deixar aí na assadeira ou na forma de pudim, né? Na forma com buraco. Que a gente vai iniciar aí o batimento da nossa massinha, do nosso pudim, né? Então, pronto aqui. E olha aí que linda a nossa calda. Agora eu já posso desligar aqui o meu fogão. Eu separei aqui para esse pudim, essa forma. E essa aqui fica de molho, né? E aqui, pessoal, tomar muito cuidado, que ela está bem quente ainda. E aí com uma colher assim, vai passando aqui em toda a borda aqui. Então, pronto aqui. Aqui eu vou deixar com que ela endureça um pouquinho a nossa calda, né? Para que elas não se misturem também. Aí depois com o nosso pudim, que tem bastantinha calda. E aqui, pessoal, a gente dá sequência aí na nossa receita. Caramelo pronto. Aqui, pessoal, tem três pães. Coloca embaixo, que a gente vai ter o leite por cima, né? Três pãozinhos. Olha. Até que encheu aqui o meu liquidificador, né? Três pães. A gente pode acrescentar também na nossa receita. Três ovos. E eu coloquei uma colher aí de baunilha também. Vamos utilizar também 700 ml de leite. Ó, assim a gente coloca aqui por cima do nosso pão. E pensa uma delícia de pão. De pão não, né? Uma delícia. De pudim. E aqui também, para a nossa receita, uma latinha ou uma caixinha de leite condensado. Pronto. E agora aqui é só bater de dois a três minutinhos até que tudo fique bem homogêneo. Feito isso, já está pronto. A gente já pode transferir para a nossa assadeira, a nossa forma de pudim. Já era aqui por cima. Bem devagarzinho também. Vai ali para o forno pré-aquecido a 180 graus. Pessoal, pessoal, em torno aí, 50 a 1 hora. Depende aí do seu forno. E aqui, pessoal, já coloquei aqui nessa assadeira. Coloquei um pouquinho de vinagre também, para não deixar a minha assadeira preta por dentro também. Cobri até a metade a água quentinha. E dessa forma, vai para o meu forno, tá? Então, 50 minutos a 1 hora, 180 graus. Depende aí do seu fogão. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso pudim. Ele está de morno para frio. Então, já vou desenformar ele dessa maneira. Passei uma faquinha aqui. Passei aqui também, ó. E aqui, vamos ver aqui o nosso pudim. E aí, pessoal, agora vamos erguer aí para ver como que ficou aí o nosso pudim. Pudim de pão. Então, não jogue mais o seu pão. Deixa eu abaixar um pouquinho. Não jogue mais o seu pão. E olha que lindo que ficou. Pessoal, o nosso pudim de pão. Vou mostrar de pertinho para vocês. E olha aí, pessoal, de pertinho mostrando para vocês o pudim. Aqui, pessoal, lá de passar a faca, passem bem juntinho, tá? Eu dei uma deslizada ali. Então, tive só uma pontinha. Mas olha que lindo que fica aqui o nosso pudim de pão amanhecido. Então, não jogue fora o pão. Aproveita e faça esse delicioso pudim aí para a sua casa. Cortar uma fatia aqui geladinho. Fica tudo de bom também, viu? Geladinho, mas gostoso. Mas eu vou cortar assim mesmo aqui. O meu está de morninho, já que está quase frio. Vou levar o meu depois para a geladeira também. E olha aqui o nosso pudim de pão. Como que ficou aqui. Vou cortar aqui com o garfo para vocês verem também. Olha como que fica super cremoso. E aquela verdadeira delícia. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E olha aqui a cremosidade do nosso pudim. Estão servidos. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.